Oi Malta, bem vindos de volta aqui ao canal. Hoje temos um cenário completamente diferente do habitual, porque vamos trazer receitas de Natal. Há uma daquelas receitas que é bom no início de dia, que em todos os meus dias de Natal isto acontece. Temos um pequeno almoço de Natal, e o pequeno almoço de Natal é uma mesa recheada, costuma ser sandes, algumas sandes diferentes, tipo o casco de fiambre, outras que só com fiambre, ou com salário, chortizão, algo diferente, que seja um pouco diferente do habitual. Normalmente em bom caseiro, e tudo isso. Depois fazemos algum bolinho, ou um pouco de alberto, ou um pouco de cenoura, ou algo desse género, e depois então a parte mais desejada do que o almoço de Natal é, sem dúvida, fazer as douradas, que no continente se chamam rabanadas. Daquina maneira nós temos muito a tradição de fazer as douradas, e sinceramente a minha parte preferida do pequeno almoço de Natal. Além disso, o que adicionamos ao pequeno almoço de Natal é o cacao quente, e é isso. Hoje trago-vos como fazer as douradas, é muito simples mesmo, e é algo que até é saudável, se nós tivermos cuidado com os açúcares, e com isso que deitamos na receita, fica uma receita também de salário para o que é o almoço de Natal. Venham comigo para descansar a cozinhar. Bem vamos, para esta receita, muito simples, nós vamos precisar de pão, pode ser pão de forma, eu pessoalmente prefiro em pão caseiro, acho que torna-se muito melhor o sabor, mas o segredo é que o pão não seja fresco, ok? Se vocês terem um pão, já não seja do dia de hoje, que seja de ontem, ou que seja só um pouco assim menos mole do que o habitual, é perfeito para agarrar o ovo. Depois vamos precisar do açúcar, dos ovos, do leite. Eu gosto, depois das douradas estiverem prontas, eu gosto de adicionar um pouco de doceite. Além de dar um toque especial à dourada, é super saudável. Acreditem, uma colherzinha de chá só tem 3 calorias, enquanto que se formos ver o açúcar, não será isto que lhes ardeiro. Por isso, vou-vos mostrar agora os ingredientes e deixar aqui ao lado aquilo que precisam para esta receita. E aí Tchau, tchau. Tchau. Agora com uma frigideira anti-adherente e um fiozinho de azeite ou óleo, isto é muito opcional e tem a ver com o gosto de cada um neste aspecto, vamos começar por molhar a fatia de pão no preparado, com os ovos com a produção de açúcar e o leite e vamos começar a fritar. Assim que ela se começa a ficar douradinha, viramos. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.